Meu nome é Lorena Rodrigues, significado o reino da famosa guerreira. Tenho uma personalidade forte e determinada, assim como toda ariana. Faz faculdade de jornalismo no SES e artes e design na UFJF. Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil. E como boa mineira, amo um cafezinho, de preferência preto e sem açúcar. Amo viajar, participar de aventuras e aprender sobre outras culturas. O lugar mais bonito que conheci aqui em Minas Gerais é Sete Lagoas. Minha mãe me ensinou que eu sempre terei alguém com quem contar. Meu pai me ensinou que para tudo que eu for fazer na vida, eu tenho que aproveitar cada momento. Mas também é bom, às vezes, sair com os amigos e ir pra aquela balada, né? Fui Miss Juiz de Fora CNB em 2016 e sou a Miss Minas Gerais CNB 2017. Gosto do meu trabalho porque eu posso interpretar várias personagens. E por precisar cuidar da minha imagem, nunca dispenso uma ida na academia, né gente? Acredito que a gente não deve esperar alguém nos dizer como viver e pensar. Não me arrependo de nada na minha vida. Não fossem todas as situações que já passei, eu acredito que não estaria na posição que estou hoje. Tendo a oportunidade de participar do Miss Brasil.